E aí cambada, você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Pois é, acho que alguns de vocês já viram esse vídeo antes, mas por um milhão de problemas esse vídeo foi retirado do YouTube, mas como é algo legendário pra mim porque foi o primeiro vídeo que eu postei no YouTube, eu não podia deixar isso acontecer, né? Por esse motivo eu estou postando novamente o meu primeiro vídeo do YouTube é o dia que eu apresentei Sidney e mais especificamente eu falei sobre o Australia Day, que é o dia da Austrália Ah, você vai entender assistindo esse vídeo. Eu espero que você curta e... Namastê, bitch! Olá! Talvez até alguns de vocês me conheçam, mas pra aqueles que nunca tiveram contato comigo Muito prazer! Eu me chamo Emerson e eu vou começar a mostrar pra vocês agora um pouco da minha história aqui na Austrália E aí eu tava pensando, já que eu moro aqui, por que não ter contato com tanta gente do Brasil? E desde então eu tenho vivido algumas coisas muito interessantes Não fique esperando ver um vídeo super profissional com as imagens mais sequentadas, porque essa não é a minha ideia Na verdade, meu intuito é trocar experiências Então a ideia é criar um vídeo blog mostrando coisas alegres, coisas não tão alegres Tudo aquilo que faz com que a gente que vive em outro país possa aproveitar ainda mais e curtir A minha ideia é mostrar a Austrália e qualquer lugar que eu venha viajar com um olhar único, curioso, diferente Exatamente como o céu Então, muito prazer, seja bem-vindo e eu espero que você realmente goste desse vídeo blog Hora de pegar o carro, ir pra praia e descobrir o melhor desse feriadão A gente tá aqui em Bondi Beach pra comemorar o Australian Day O que teria que ser uma festa com muito sol Pra falar a verdade, quando você mora na Austrália, você tem que estar preparado pra isso Porque o tempo aqui muda radicalmente de uma hora pra outra E como você pode ver, não tem sol Esse é o tipo de coisa que eu acho absolutamente incrível aqui em Sydney Especialmente em Bondi Você tem um bar, mas você também pode nadar numa piscina Que aliás é feita com a água do mar Eles só cercam e protegem e fazem uma piscina natural Absolutamente fantástico Coisa de australiano mesmo Dá vontade de ir lá nadar, ó Dá pra acreditar que apesar desse mar e dessa piscina Ainda tem australiano que prefere ficar em piscina de plástico dentro de casa Tentou pra conhecer um pouco mais sobre a Austrália Porque eu vim aqui na casa de um australiano Que fio Eu vim aqui na casa de australiano pra tentar entender um pouco mais sobre a Austrália Day Excuse me Hello Hi Hey Good night Good night, man Come here I'm fine, and you? You, no bed? It's so cold Thank you for inviting us to be inside your swimming pool Yeah, she's good, isn't it? Bonza Um, it's what? Bonza It's Bonza Yeah, Ubu What? Ubu 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 Yeah, Bonza Happy Australia Day Ah, ok Happy Australian Day Yeah So, how do you feel being in Australia? Especially today, celebrating Australian Day Oh, good, mate Yeah, it's really good Good fun, yeah Yeah Yeah, having a good time You, you enjoying it? What? Are you enjoying it? Ah, yes, I'm very much, very much Yeah, it's a good day Good day, good day for? Uh, bludgeoning For bludgeoning Bludgeoning, yeah, not doing much Not doing, not doing much No, no We have a barbecue and a few beers Yeah A few mates around Bit of a swim That's right It's all good I have the sensation that every day is Australian Day here in Australia Oh, yeah, it's like a big holiday Bloody big holiday A bloody big holiday Yeah, it's really good Yeah, Australia's like that Yeah, yeah, I like this I love Australia I love Australia O único problema é entender o que um verdadeiro australiano fala Mas a gente tenta, né? Ok, thank you very much Hope you enjoy See ya Bye 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 Eu tenho uma amiga que diz que é impossível ser chique com calor desse E não é que ela tá certa No Dia 26 de janeiro é o dia que a gente comemora Australia Day Eu tentei perguntar pra algumas pessoas o que é esse dia E eu ouvi coisas completamente diferentes Eu acabei de encontrar duas garotas australianas lindas Hello girls, how are you? Hi Good So you're here to celebrate Australian Day? Yes Are you Australians? We are So what exactly do we celebrate on this day? Um, I think it's just a day off Just to enjoy the beach, have a beer, have a barbecue That's a good idea That's a good idea Yes But you don't have to celebrate the Australian Day to have a beer, to have a nice time here in Australia Yeah You can have every day You're in Australia, it's perfect You could, but I think it's just a day off for everyone instead of just some people Or maybe it's the day when Australia was founded I don't know I think I have to discover Ok, see ya guys, thank you very much, enjoy this day See ya soon Bye Hey guys, how are you doing? Good Good Are you Australians? Everybody from England? Yeah Ok, so... What are you doing today here in Bondi? Just chilling on the beach, catching some rays Celebrating Australian Day as well? Oh yeah, but I don't know why But by the way, do you know what exactly are we celebrating? I don't know I don't know Not sure Not so He lives here, he doesn't know Do you know? I don't have a roommate Hey guys, where are you from? China China Yeah So are you living now in Australia? Yeah Do you know what are we celebrating today? Yeah Yes What? Australia Day But what is Australia Day? Sorry 26th January 26th Yes, but what are we celebrating today? Oh, I know National Day What are we celebrating? The first immigration settled around Australia Yeah That day is Australia Day, I know Ah, that's the reason My teacher told her Maybe, maybe, maybe Is that right? I don't know I'm trying to find out Ok, see you guys Oh, you see Oh, you see, say it's true That's why It's of course You have to be Brazilian, right? It's all right? It's cool I'm trying to find out I'm trying to find out What we celebrate in Australia Because each person Me tells me something different I... Ah, I'm proud to be Australian You celebrate this day Really Happy Australian Day Happy Australian Day! A Australia was discovered in 1770 By Captain Cook And finally, in 1788 18 years later 11 navios chegaram aqui na Australia With some convicts People who made small murders in England And these people They arrived on January 26th In Sydney So, for this reason They commemorate this day The day of being Australian The pride 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 of being Australian Viva cidadania Orgulho de fazer parte da Australia A UMAGRAD A UMAGRAD Como não podia deixar de ser Hoje é um dia que as pessoas mostram O orgulho de ser australiano Então você vai ver gente Usando símbolos da bandera australiana Em qualquer lugar Ou então dizer isso Como isso aqui 100% Australiano A UMAGRAD A UMAGRAD A UMAGRAD Para falar a verdade, não importa o que a gente celebra esse dia, o mais importante é celebrar o orgulho de ser australiano. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, e aquela piscadela mais do que safada, beijo, tchau.